Uma história de amor improvável durante a Guerra Fria. Mais do que um filme político sobre um mundo dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos, A Forma da Água de Guilherme del Toro é uma fábula romântica entre um monstro marinho e uma empregada de limpeza muda. Com 13 nomeações, é o favorito na corrida aos Oscars da Academia. Está indicado para melhor filme, melhor realizador e melhor atriz. A Hora Mais Negra é outro forte candidato para melhor filme. Gary Oldman veste a pele de Churchill durante a Segunda Grande Guerra. É neste palco da história que se desenrola também outro dos nomeados para melhor filme, Dunkirk, de Christopher Nolan. O jornalismo volta a estar em destaque nos 90 anos dos Oscars da Academia, com o The Post, a Guerra Secreta de Steven Spielberg, também indicado para melhor filme. Nos principais papéis, Meryl Streep e Tom Hanks encarnam o papel de editores do jornal The Washington Post que decidem publicar informação sigilosa do governo norte-americano sobre a Guerra do Vietnã. Chama-me pelo teu nome, Foz, Lady Bird, Linha Fantasma e três cartazes à beira da estrada são os restantes nomeados para a categoria de melhor filme. Mas não poderia faltar a animação com Sérgio Nando, um touro meigo e sensível que se vê forçado a participar em touradas. Ou A Paixão de Van Gogh, a primeira longa-metragem completamente pintada à mão. Os vencedores dos Oscars são conhecidos a 4 de março em Los Angeles. Vincent Van Gogh se matou. Como um homem vai de calma para suicídio em seis semanas? A Paixão de Van Gogh